E aí galera do Barro Preto, a gente tá aqui no Enjoado. Pra você que achou que no Enjoado não ia ter Talk To Me, nós estamos aqui e eu tenho um convidado especial. Chega mais. Seja bem-vindo. E aí cara. Qual que é o seu nome? Wallace Monteiro Pinheiro. Monteiro Pinheiro? Isso. Pinheiro Monteiro. Monteiro Pinheiro. Piada fraca. Tudo bem. Wallace, deixa eu te perguntar, você é casado, solteiro? Muito bem casado. Muito bem casado. Muito bem casado com quem? Com a Rosane. Com a Rosane. 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 Quanto tempo de casado? 23 anos. 23 anos de casado. Minha idade mais 7. Minha idade, 23 mais 7. Piada fraca também. E disso, fruto dessa união, quantos frutos nós temos? 5 filhos? Rapaz, bem que eu queria. Bem que eu queria. 5 mesmo. 6? 6? É. Fala os nomes. Mas nós tivemos, não, tivemos só uma, um fruto maravilhoso, se chama Lorena. Também, então tá bom. Bom, como a gente tá te conhecendo, fiquei sabendo aí que você gosta muito de cantar, né? Nós já falamos sobre isso aqui também. Deixa eu ver, dá uma palhinha aqui. Vamos ver se a Rosane e a Lorena têm razão de falar algumas coisas que elas já me falaram. Não, é pra cantar, é pra cantar. O meu problema é... Não, 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 é pra cantar. Eu não lembro da letra. Deixa eu... Você tá fora do ritmo. Temor não há, mas eu... Tá bom, tá bom, tá bom. Tudo bem, realmente a Lorena e a Rosane têm razão de se incomodar com essa cantoria à hora do banho. Seja de manhã, seja à noite, ele está lá pra te perturbar. Falando mais um pouco de você, fala aqui pra mim. O que você gosta de fazer nas horas vagas, um esporte, não sei, um hobby? Eu gosto de futebol, de jogar uma... Essa peladinha entre amigos. Já joguei com você, fraquinho. São Paulinho, fraquinho. Te dei aula, mas tudo bem. É, tá certo. Boa, vocês vão fazer jogo de palavras. Jogo de palavras. Eu falo a palavra, você fala outra. Então tá. Vamos ver? Vamos ver sim. Rosane. Amor. Lorena. Amor, amor. Deus. Tudo. Juventude, batista, esporte preto. Faço tudo. Clube Atlético Mineiro. Paixão. Ainda bem que ele pensa em uma palavra. Música. Canta a minha alma. Ausência de cabelo. Rapaz, um tempo... Palavra. Ausência de cabelo. Legal. Sem trabalho. Perdendo a barriga. Projeto. 2020. Ganhando cabelo. Veja sim. Wallace, nós vamos aqui para uma pergunta que veio pelo Zap Zap, do nosso apêndice aqui do Talco de Mijá, que é a Lídia, que sempre participa. E ela perguntou, pediu para eu perguntar para você o seguinte, qual a característica da juventude do Barco Preto que te chama mais atenção? Eu sou o candidato. E agora vai aparecer o número. E agora vai aparecer o slogan. Vote em mim. Candidato. É uma juventude talentosa, dinâmica, que trabalha muito. É isso que eu vejo como característica dessa juventude. Galera, esse foi o nosso papo com o Wallace. Espero que vocês continuem aproveitando o enjoado. ele é o preletor. Então que Deus possa estar abençoando ele, possa estar levando o recado de Deus para nós. Falou, galera. Fica com Deus. Tchau. Tchau.